A Palavra Direta de hoje é sobre esse cenário político brasileiro. A pergunta que eu me faço é, da onde vem uma fragilidade política tão grande? Há poucos dias o presidente da Câmara, motivado por pessoas inescrupulosas, manipuladoras, viram que o camarada era frágil, o tal de Valdir Maranhão, né? Quero até esquecer esse nome aí, porque nunca vou votar nome desse, nunca, não tem jeito, né? Vou orar por ele para ele se converter, mas votar não tem como votar nele. Então, pessoas vão lá, botam a pressão, botam a pilha, pessoas sem personalidade vão lá e revogam uma decisão de uma Câmara que votou com 367 parlamentares. Olha quanta gente, né? Dois terços, mais de dois terços votou favoravelmente ao impeachment. Se está certo ou errado é a opinião sua, a opinião do outro, não estou discutindo isso aqui. Estou dizendo como é que um homem, de forma unilateral, ouve lá o advogado-geral da União, que é do PT, na verdade é advogado-geral do PT, vamos combinar. É, é isso mesmo, não está lá defendendo ninguém mais, só o PT. Então, esse camarada vai lá, bota a pilha, vem outro, bota a pilha, o governador do estado dele, bota a pilha, ele vai lá e faz isso. O dólar, o dólar foi 5% mais alto na hora. A empresa que teve que pagar um milhão de dólares naquele dia, quebrou de repente. A empresa teve que pagar 100 milhões de dólares naquele dia, porque tem empresa que teve que pagar. São carregamentos que chegaram de minério, de coisa e daquilo. Naquele dia, o cara tomou um prejuízo, quer saber quem vai bancar isso. Quem vai bancar isso, esse prejuízo que foi tomado. Quando o camarada mandar a gente embora, porque ele tomou um prejuízo lá de 20 milhões de reais, 30 milhões de reais, quem vai pagar por isso? Quem vai pagar por isso? Então, assim, é muito complicado essa situação no país. Aí, no final do dia, ele viu a besteira que fez, ele vai lá e revoga aquilo. Pô, gente, a política do Brasil não é séria. Não é séria. Tem coisa que é o Senado que tem que defender. Quem pode julgar aquele tipo de coisa, por exemplo, a responsabilidade de um presidente, é o Senado. O Supremo tem nem que ser ouvido nisso. O Supremo tem que definir o rito, se está certinho. E o presidente do Supremo vai lá e vai dirigir a reunião final para o impedimento definitivo da presidente. Mas, querido, quem define isso é o Senado. Está na Constituição. A carta magna é a Constituição. O Supremo tem que garantir a Constituição. Mas não. É toda hora o Supremo, toda hora o Supremo. O Supremo não fala mais nada, a não ser ter que responder às solicitações irresponsáveis de gente que não admite, que errou, que pecou, que fez besteira e que está perdendo o seu mandato justamente. O Supremo tem que assumir. Ah, mas outros fizeram. Não importa. Eu não tenho como agora ressuscitar o Getúlio Vargas para culpar ele de alguma coisa que ele fez. Agora eu posso estabelecer que a partir de agora ninguém faz mais errado. É isso ou não é? Porque erraram no passado, vão errar o resto da vida? Que discurso bobo é esse? Então, assim, qual o quadro político hoje? O quadro político hoje é que nós temos hoje um enfrentamento da própria sociedade por essa polarização entre PT e seus aliados e o restante. E o próprio PMDB, que até ontem estava casado com o PT. Ah, pastor, por isso que eu prefiro que fique com o PT. Porque estava na mão do PMDB junto com eles, agora o PMDB vem para cá, virou bonzinho. Ninguém está falando que o PMDB virou bonzinho. Ninguém está falando isso. Ninguém está dizendo isso. Nós sabemos as dificuldades do PMDB, do PSDB, do DEM, do... Agora, essa galera do PT, a dificuldade é assim. Não é dificuldade, né, cara? É difícil achar coisa boa, né? Tirando um aspecto social, o projeto de governo deles é um projeto de domínio, domínio da mente das crianças. Esse é o meu problema com a ideologia que está aí. É um problema, sim, de pegar a cartilha da criança e ensinar ideologia de gênero. Entendeu? De ir para a universidade e injetar dinheiro para o movimento estudantil. É quase que expulsar quem peça diferente desse movimento comunista. Entendeu? É uma opressão nas universidades. Então, assim, esse discurso de poder é o que me assusta. Eu não nasci para ser Cuba. Sou Brasil. Tenho uma dificuldade, mas é minha terra. Amo essa terra. Vou lutar por ela. Então, assim, o cenário político é de polarização. E isso faz com que as pessoas não raciocinem. Porque dos dois lados tem defeitos. Claro que desse lado comunista aqui, desse lado petista aqui, tem muito mais erro. Isso aí não há dúvida. Isso aí não há dúvida. Se você é do PT, eu te respeito. Ela tem muito mais problema. Porque eles perderam a noção. Todo mundo roubava, mas eles resolveram roubar assim. Em 10 anos vão roubar o que o outro roubou em 100. É absurdo. Então, a gente está vendo agora que o cenário é muito complexo. A gente está vendo que a economia parou, o desemprego subiu. A gente está vendo que a gente não está produzindo nada. Não há criatividade. As universidades estão sucateadas. A gente não cria tecnologia nova de forma que a gente possa ser diferencial competitivo com o restante do mundo. Então, assim, a situação do país é alarmante. Mas eu vejo coisas positivas acontecendo. O que você está vendo de otimista? Sabe o que é? É que eu estou vendo, por exemplo, que gente graúda está indo para a cadeia. Ah, mas vai sair. Vai sair, mas ficou lá um tempo. E quem fica lá um tempo não esquece não, querido. O filho que viu o pai ladrão lá, ladrão de colarinho branco, lá, ele não esquece não que o pai dele foi prisioneiro por causa de roubo. Ele não esquece não. A mulher do cara passou vergonha. Ela vai na joalheria agora, ela vai cabreira. Porque pode ter alguém filmando e falando assim, ó, a mulher aqui, comprando joia aqui, ó, aqui, ó, com o dinheiro da corrupção. Você viu aí que teve gente que estava num iate bonitão, foi parar lá na região de Angra, lá no restaurante, e foi expulso do restaurante. O pessoal começou a falar, ó, aqui, ó, aqui não é lugar de ladrão, não, hein? Queridos, está mudando alguma coisa. Você viu as propostas que uma empreiteira fez para melhorar o trâmite? Eles não querem viver na corrupção mais, não. Estou falando assim, ó, me deixa trabalhar. Agora, não me deixa trabalhar para eu pegar uma obra, eu tenho que me corromper. Então, agora, eu quero dar para você a sugestão de como resolver isso. Então, eles estão falando lá para ter um grupo de engenheiros para avaliar a obra antes, dizer qual é o mínimo máximo que aquela obra pode ter, para que não tenha nenhuma disparidade e tal. Então, assim, os próprios empreiteiros estão querendo agora, ó, deixa eu concorrer. Eu cansei de fazer coisa errada e ficar o tempo inteiro com medo de ser preso. Então, está melhorando alguma coisa no país. Está melhorando. O pessoal da corrupção aí não está à vontade. As prefeituras, que fazem um monte de eventos, superfaturados, estão cabreiros. Estão cabreiros, porque o negócio não está fácil, não. Então, assim, o quadro político é ruim, mas, ao mesmo tempo, está gerando algo bom. Por isso, eu queria dar para você uma palavra de otimismo. De otimismo. Os partidos vão ter que melhorar. A banda pode... Partidos? A banda pode, manda embora. Ah, mas tem voto? Manda embora. Já sabe o cara ladrão. Todo mundo sabe que ele é ladrão? Manda ele embora. Limpa o quadro do seu partido. Não estou falando que você é o céu, não. Mas, querido, tem gente que está muito sujo. Muito sujo. Manda embora. Limpa. Entra na eleição com um quadro honesto. Sabe? Com um quadro, assim, pelo menos, com uma perspectiva melhor. Vamos lá. Vamos acreditar no país. Empresário, está mudando a coisa. Você vai poder investir e gerar emprego no país. Então, a minha palavra é uma palavra de esperança. Mas, qual é a minha maior esperança? Eu quero concluir dizendo isso. Minha maior esperança é Jesus. É a igreja pregar o Evangelho. Sabe o que vai fazer o cara não se corromper? Ah, é fiscalização, não. Não precisa nem de fiscalização para quem tem temor a Deus. Quem está roubando não tem temor nenhum. Quem está roubando ri da fé. Quem está roubando é do diabo. Quem está roubando é do diabo. Está na mão do diabo. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da corrupção. Quando o cara rouba milhões de uma obra, ele está tirando merenda de uma criança. Será que o cara não pensa nisso, não? Quando ele rouba milhões lá de propina para fazer uma compra superfaturada lá e tal, ele está tirando, sabe o quê? O remédio de um velhinho que está com dor. Uma velhinha vai gemer de dor, vai ficar encurvada com dor, não vai ter posição para ela. Está faltando um remédio, está faltando anestésico, está faltando remédio para câncer, está faltando remédio para pressão alta nos hospitais, nos postos de saúde. Então, assim, esse pessoal não está roubando o dinheiro de uma obra, eles estão roubando o dinheiro de uma criança, de um pobre, de um carente, de um necessitado. Está absurdo isso. Um dia desse eu vi um vídeo, era um vídeo de uma conferência LGBT, tal, tal, tal. Aí foram entrevistando, entrevistaram, coisa séria. todo mundo ali foi para aquela conferência paga pelo governo atual, o governo do PT. Então, olha só que coisa, que coisa terrível. Eles foram para lá, avião, hotel, comida, tudo pago, tudo pago. Nada contra os travestis, nada contra as pessoas homossexuais, acho que eles têm direito de se organizar, defender o que eles pensam, eu tenho direito de discordar, mas eu não tenho direito de tirar do outro a oportunidade de defender o que ele acredita. Isso é democracia, isso é um país de todos, eu tenho que amar essas pessoas. Agora o governo, pagar avião, hotel de primeira, pagar alimentação, durante quatro, cinco dias de conferência, não sei se foi três, quatro, cinco dias de conferência, para essa turma toda, poxa, e não tem dinheiro para colocar remédio na prateleira do hospital, não tem dinheiro para colocar merenda na boca da criança, não tem direito para reformar uma escola, você acha que convive comigo que é um desmando isso. Ah, mas esse dinheiro é pouco, perto da necessidade do Brasil. É pouco, mas mudava a vida de uma, duas, dez escolas. Mudava a vida de dez escolas, dez escolas são contra as crianças. Então, assim, tem que mudar isso, tem que mudar. Nós temos que ter políticas públicas para todos, não tem que ser política pública para evangélico, política pública para católico, para espírita, nem para teu. Tem que ser política pública para todos. agora, tem uma instituição católica ali, está fazendo um trabalho bonito ali com criança, o governo vai distribuir comida para a criança através daquela instituição católica, não tem problema nenhum, é uma parceria. Isso pode, isso é lícito, desde que haja fiscalização, para que tudo seja feito na normalidade, da melhor maneira possível. Isso não tem problema nenhum, uma instituição espírita, vai ser doada sopão para os pobres lá pela instituição espírita, o governo é parceiro, não tem problema nenhum, é um abrigo de pessoas de rua, problema nenhum, porque o Estado está agindo e usando um ambiente de outra instituição, então, é parceria, economiza o Estado quando faz isso, problema nenhum. Agora, tirando essas parcerias, querido, nós temos que valorizar o Estado laico, que abençoa todos, o Estado para todos, negro, branco, amarelo, mameluco, gay, família bíblica, família judaico-cristã, pai, mãe e filhos, pessoas violentas, pessoas boas, tranquilas, pessoas do partido do PT, do PSDB, do DEM, não importa, todo mundo merece carinho, atenção, é um país de todos. Que essa mensagem fique no seu coração, é o meu pedido a Deus. Amém. Amém.